Muito boa noite. O Ministério da Saúde reportou esta segunda-feira o registro de 24 novos casos de Covid-19, resultantes de 322 amostras processadas nos laboratórios este fim de semana. Para além da praia, Tarrafal, São Nicolau, Boa Vista e Sal são os conselhos com maiores taxas de novas infecções. Há 93 recuperados. Cabo Verde registra 24 casos novos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2. A maioria dos casos na Ilha do Sal, na Ilha da Boa Vista e em Tarrafal, de São Nicolau, com 5 casos novos cada, logo seguido pelo Conselho da Praia com 4 casos de infecção. Estes 24 casos novos representam 7,5% da taxa de positividade relativamente às amostras que foram analisadas nestas últimas 24 horas. Nós tivemos também o conhecimento de um total de 21 casos suspeitos. Santa Catarina e em Santiago notificou 3 casos, Sal 18. Em relação a pessoas que estão em regime de isolamento, porque apresentam um teste positivo, ou seja, os casos ativos, nós temos neste momento um total de 506, que representa 3,2% do total de casos já notificados no país. Durante o fim de semana, registaram-se dois óbitos, passando o total de mortes por Covid-19 em Cabo Verde para 154. Nós temos estado a verificar, sobretudo nesta última semana, a ocorrência de óbitos essencialmente em pessoas bastante idosas, com idades acima de 80 anos, algumas até de mais de 90 anos, e até este momento, no mês de março, nós temos 7 óbitos. No mês de fevereiro tivemos 13. A situação ainda é uma situação que podemos dizer de alguma estabilidade, mas a nível nacional, se formos considerar os números, mas bastante variável. O Diretor Nacional da Saúde explicou que a distribuição das vacinas através da iniciativa COVAX pretende vacinar em cada país pelo menos 20% da população numa fase inicial. Até chegar a 40, 50%, isso varia de país para país. E aquilo que os países vão recebendo, na verdade, se for reparar também, pode não chegar nem aos 20% de doses necessárias, aliás, não chega ao número de doses necessárias para vacinar 20% da população. Portanto, esses critérios foi a plataforma que os definiu, mas os países têm essa garantia de que irão receber essa quantidade de vacina para vacinar pelo menos 20% da população, com a possibilidade de extensão. O primeiro lote de vacinas via COVAX destinado a Cabo Verde é de 5.800 doses. O país vai receber também, através da cooperação portuguesa, cerca de 20 mil novos testes e kits para testes que vão reforçar os meios internos de diagnóstico da doença, que já atingiu em Cabo Verde os 15.782 casos acumulados confirmados e 15.040 recuperados.